Opa galera, beleza? Meu nome é TheDeathPlays e hoje a gente vai... Tutorial... Tutorial... Tutorial de hoje é como personalizar as camisetas ou calças ou tanto faz o que... É tipo roupa, é o tópico. Como modificar as roupas do GTA Samples. É simples, não é difícil. Primeiro de tudo, tu vai precisar desse programa que eu vou deixar na descrição. Baixou ele, tu vai abrir. Terminou de abrir, ele vai vir nessa interface que tu clica aqui em Open IMG. Tu vai lá na pasta do teu GTA. Aqui, esse daqui é o meu GTA, tá aqui as coisas. Tu vai vir aqui em Modules e vai vir aqui e seleciona esse player aqui. Aí tu clica em Abrir. Terminou de abrir, de abrir. Vou mostrar as coisas que dá pra modificar. Essas coisas aqui que tem tipo um quadrado branco não dá pra modificar não. Dá pra modificar desse afro pra baixo. Olha só daqui velho. Dá pra modificar desse afro aqui pra baixo. O que eu quero modificar tá bem aqui embaixo. E aqui, essa daqui. Pra fazer, tu tem que vir aqui em Exportar ela. Em PNG. Eu sempre faço isso daqui em PNG. Exportou, eu coloco aqui na área de trabalho que eu quero que fique mais simples né. Jogo lá pra área de trabalho. Aí salvou aqui na área de trabalho. Depois que salvou, tu vai precisar de algum programa que edita vídeo. Vídeo não, foto. Eu vou abrir o meu aqui. O meu é 100% original. Comprei o Photoshop aí galera. Que nem eu. Porque... Pirataria é coisa de vagabundo. Tchau. Abriu aqui o Photoshop. Tu vai vir e clica aqui em abrir. Tu vai lá no negócio que tu quer modificar. Tu clica em abrir. Chegou aqui. Uau. É uma calça muito bacana. Eu vou pegar ela de exemplo porque eu não gosto de calça verde. Aí eu vou modificar. Porque calça verde no GTA Sam... Tudo pra falar a verdade. Tudo que é verde no GTA Samira você ganha mais respeito. Então... Por isso que eu estou usando o negócio verde. Essa camiseta aqui que eu modifiquei aqui. Aqui ó. Só que não dá pra dar azul. Esse daqui eu fiz essa modificação. Era verde. Tava escrito EXIS eu acho. Alguma coisa assim. Tipo uma letra assim. Gigante. Eu apaguei. E ficou assim cara. Então... Pra tipo... Camiseta cara. Quando você for fazer algum negócio que tem algum logo. Recomendo você usar esse... Essa ferramenta aqui ó. Carimbo. Tu aperta ALT aqui. Tu seleciona. Aí tu passa. É como se tipo... Entendeu? Não dá pra explicar. É um negócio... Aqui ó. Eita peraí. Parece natural cara. Olha isso. Olha isso cara. Só que... Eu vou deixar tudo preto. Porque... Tava pensando em fazer um negócio aqui muito bacana. Preto. Fazer uma coisa que ninguém jamais pensou. Tipo aqui. Tô fazendo um negócio certo. Ah cara. Tanto faz. Pode deixar assim. Eu vou colocar o ícone da Adidas cara. Mas eu acho que... A droga eu apaguei. Ah mano. Deixa eu ver se eu acho alguma outra foto aqui. Tipo. Como o negócio da Adidas sabe. Tá. Dá um zoom aqui. Ah. Meu Deus. Vai ficar muito bom cara. Tá. Ó. Uma coisa. Sempre quando tu for salvar. Deixa eu ver se já tá aqui. Então. Eu já tô com o backup aqui já. Aí. Depois que tu terminou de fazer as modificações. Tu vem aqui. Clica em... Em salvar como. E tu salva aqui como o mesmo formato que tu baixou. No meu caso PNG. Área de trabalho. Substituir. Opa. Pera aí. Aqui. E... WTF sumiu? Tá. Tá aqui. Nossa. Que cegão. Então. Era pra aparecer aqui. Mas... Então. Já tá aqui. Quando tu terminou de fazer isso. O arquivo tem que tá com o mesmo nó. Daí tu vem aqui. Clica em import. E seleciona o negócio. E ficou muito bom. Aí cê vem aqui. Clica em file. Save. Como eu falei. Tem que deixar um backup que se dá merda. Aí você fala. Nossa cara. Quero voltar. Só que tu não fez o backup aí. Se ferrou cara. Aí tu vai ter que dar um roll aí. Fazer uns negócios e pesquisar. Deixa eu ver. Cara. Tô maluco. Eu vou fazer uma camiseta também. Deve tá aqui em algum lugar. Mano. Esse daqui parece um negócio da Mojang velho. Caraca mano. Aqui. Essa daqui foi o que eu fiz. Aqui ela. Cara. Eu vou criar um backup do backup. Pegar. Colocar em backup. Aí eu vou exportar. TNG. Área de trabalho. Certo. Abrir. Eu abro aqui. Então. Aí o que eu fiz. Aqui ó. Carimbo. Selecionar o fundo. Tá. Não tem problema. Aí vem. Vai passando. Entendeu? fazer a mesma coisa. Fazer a mesma coisa com o logo do One Piece. Bem. O que eu posso fazer? Vamos. Na biblioteca do. Da Deep Web. Ô. Como assim cara? Vai deixar eu colocar o Rafa Moreira mesmo? O Hitler vai né? Ah mano. Mas que errado cara. Não. Eu não vou colocar não. Vamos colocar o Big. Vai. Big Zoom. Aqui velho. Vou distorcer a imagem. Pra ficar muito bacana. Olha que legal. Então. Aqui. Sempre na direita. Vai ser as costas. E na esquerda. Vai ser. A frente. Entendeu? Mano. Esse dia aqui é o melhor cara. Meu Deus. Vai ficar muito bom. Vou até colocar um texto aqui embaixo. Mano. Vai ficar muito bom cara. Ah. Meu Deus cara. Esse dia. Ah. Aqui. Eu vou colocar. O. Grande. Ah. Meu Deus cara. O. Grande. Fundo. Mano. Muito foda. Agora eu venho aqui. Clico em salvar. PDF não amigo. PNG. Vai substituir. OK. OK. Eu clico aqui em import. Isso daqui. Mano. Que grandiosidade. Save. Pronto. Salvou. Não precisa mais fazer nada. Já tá no. Seu GTA. Agora vamos testar. Cara. Mano. Vai ser muito bom cara. Meu Deus cara. Sabe que eu ia fazer só alguns negócios. Umas modificação básica. Não cara. Acho que vou fazer uma arte cara. Mano. Tô emocionado já. Caraca. Começar. Tô no começo do jogo. Tô pensando em fazer sério. Mas. Como meu GTA tá. É muito difícil gravar. Cara. É difícil gravar qualquer jogo cara. Que. Já trava tudo. Já explode. Tentei deixar no. Na. Pera aí. Mas já. Pô. Mas já tá velho. Ah. Meu Deus velho. Não é que funcionou mano. Pô. Caraca. Ficou muito bom mano. Nossa velho. Meu Deus. Cara. Isso ficou muito bom mano. Mano. Eu tô pronto já cara. Deixa eu mostrar minha outra camiseta do. Mano. É muito bom cara. Vou mostrar minha outra camiseta do. Que eu. Que eu fiz de Otato ali. Estacionou na moto. Cara. Ficou. Cara. Eu não esperava que ia ficar tão boa assim. Aqui o grande fumo. Do CJ. A calça da DJ. Aqui torço. Qual que eu coloquei? A do. Los Santos. Ae garoto. Essa aí. Essa aí. Essa aí. Oh. Tem que comprar de novo. Mostrar uma. Uma. Uma frase. Peraí. Ao ver. O taco é vida. Quem discorda é bicha. André 2019. Grande filósofo aí da. Grande filósofo. E é isso aí cara. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E é isso aí.